Vocês sabem que a gente ama vocês, né? Esse é o ditório inteiro. E gostaria de falar o nome de todo mundo. Mas como não é possível, porque é muita gente, aos pouquinhos a gente vai indo. E hoje eu tenho uma visita aqui da dona Claudina, que nunca sai de casa. Com frio, ela fica quietinha em casa. Muito obrigada por ter vindo, viu? Aos poucos a gente vai homenageando vocês, né, gente? Porque não é possível. Auditório cheio. Aí ninguém vai cantar mais, nem falar. Então, hoje é a dona Claudina, que é a nossa estrela. E eu vou cantar a música que ela mais gosta. Espero que vocês cantem comigo. Vamos lá? Quanta saudade, você lindar. Quanta saudade, você lindar. Quanta saudade, você lindar. Canta branca, calça apertada, do Bilboquê, do Diabolô. Me dá foguinho, vai no vizinho. De pular corda, brinca de roda, de Benjamim, Jagunço e Chiquinho. Lampião de Gás, Lampião de Gás. Quanta saudade, você me traz. Do ponte aberto, do carmoeiro, do vassoureiro, com o seu fregão. Da vovó, da vovó, da vovó, da vovózinha, muito branquinha. Fazendo roscas, ciquilhos e pão. Lampião de Gás, Lampião de Gás. Lampião de Gás, Lampião de Gás. Lampião de Gás, Lampião de Gás, Lampião de Gás. Lampião de Gás, Lampião de Gás, Lampião de Gás. Que Deus acompanhe vocês todos e que voltem sempre aqui no Viara. Lampião de Gás. Lampião de Gás. Lampião de Gás.